Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora e hoje eu vim trazer pra vocês, pessoal, quanto que eu recebi do YouTube agora nesse mês de abril. Bom, gente, o canal do YouTube, pra você que quer criar um canal ou pra você que já tem, ele pode aí começar como uma alternativa de uma renda extra, né, ou de um hobby mesmo, porque a pessoa gosta e é bom mesmo você fazer exatamente aquilo que você gosta, pra que não venha se tornar, né, um conteúdo aí que você, ai, vou ter que fazer esse conteúdo, tem que ser algo primeiro agradável pra você, pra que quando você for fazer seus vídeos, seus olhinhos venham brilhar. Bom, gente, seguinte, é, pra, você pode criar um canal, né, e tem várias formas de se, é, ter uma renda a partir de um canal. A primeira possibilidade é sendo parceiro do YouTube, é receber aí do AdSense, se tornando aí, né, é um parceiro. E você, pra, você atingir essa, essa meta, você tem que ter aí mil inscritos, pelo menos, e quatro mil horas assistidas. Isso já te dá o direito aí de ser, é um parceiro, né, do programa de parcerias do YouTube, tá? Tem outras formas também, né, você pode aí usar o seu canal pra divulgar sua marca, sua loja, é, seu produto, é, divulgar algum, algum trabalho que você tem, né, e consecutivamente vai te trazer mais dinheiro, porque você vai estar divulgando o teu trabalho, e consecutivamente, sim, dessa forma também você vai conseguir aí trazer, é, mais renda pra o seu orçamento, tá, financeiro. Bom, gente, tem outras formas também, né, como você tá divulgando canais, é, sendo parceiros de grandes marcas, né, não só de produtos, mas de grandes empresas e marcas. É, você também pode ter aí, ativar o botãozinho valeu demais, e tem outras possibilidades, né, mas que eu conheço mais são essas, tá? E, hoje eu vim trazer pra vocês, né, porque talvez, eu tô aí, gente, com 16 mil inscritos, ó, Deus, meu Deus, é, é muita bênção que Deus retribui a cada um de vocês, porém, não se engane, né, o que você recebe vai ser de acordo com as visualizações, e não com o, a quantidade de inscritos, tá? E, claro, que minhas visualizações caíram muito, pessoal, muito, mas eu não vou reclamar, a culpa é minha, eu estou com a vida bem tumultuada, então, não, não tem como eu querer mais, né, o negócio aí é, assim, você tem que trabalhar mesmo, o canal no YouTube, você tem que levar como um trabalho, tá? Agora, claro, se você tem uma renda, outra renda principal, e ele é uma renda extra, você vai fazendo ali nas horas vagas, né, mas que é o meu caso. E, às vezes, pessoal, chego tão cansada, tão cansada, sério, que a minha mente, ela não tem condições de, de, sabe, fazer um conteúdo de vídeo, ainda mais que, às vezes, eu faço com cálculos, assim, né, básicos, mais fácil, então, por conta disso, é, eu tenho deixado a desejar aqui na quantidade de vídeos. O meu, o meu RPM já caiu mais, acho que o último vídeo que eu, que eu fiz, o meu RPM, se eu não me engano, tava 1,99, 1 dólar e 99, né, mas, dessa vez, caiu mais. Eu vou começar falando pelo CPM, tá? O meu CPM caiu, né, também, o meu CPM, hoje, ele tá 2 dólares e 60 centavos. O CPM é o que os anunciantes estão dispostos a pagar por cada mil visualizações dentro do meu canal, tá? Então, tá 2 dólares e 60 centavos. Bom, o meu RPM já caiu mais ainda. Eu acho que no último vídeo que eu fiz, o meu RPM tava ou 2 dólares, ou 1,99, 1,90 é alguma coisa. Já caiu mais ainda, pessoal. É, eita, não é brincadeira, não, viu? Mas, tudo bem, faz parte. Hoje, o meu RPM, eu até anotei aqui, tá 1,81. Gente, caiu demais, né? Caiu aí, nossa, 19, 20%, enfim. E isso quer dizer que a cada mil visualizações, é isso que o YouTube me paga, tá bom? Bom, gente, eu vou tá mostrando agora pra vocês quantos dólares eu fiz, né, esse mês. Lembrando que tem que fazer no mínimo 100 dólares pra atingir a meta de receber do AdSense, tá? Esse mês, o mês passado, no caso que eu recebi esse mês, eu vou mostrar o quanto que eu fiz em dólar, quanto que eu resgatei do banco Topaz, né, porque eu recebo pelo Remesso Online, e quanto que caiu na minha conta do Inter, tá bom? Bom, gente, eu cheguei, né, a juntar aí 124 dólares e 91 centos, tá? E, claro que existe uma regra, né, que tem que juntar aí, tem que bater a meta de 100 dólares, é o valor mínimo pra fazer o saque, e eu confesso que chegou uma hora que eu falei, pronto, nem vou bater. Foi se meus aportes, mas, graças a Deus, eu bati a meta aí e cheguei a 124 dólares e 91 centos, graças a Deus. Bom, gente, eu não olhei a cotação do dólar no dia, já cheguei a olhar, mas dessa vez eu não olhei, e aí eu fiz, né, a solicitação de resgate, e isso foi no dia 24, porque quando tem, assim, uns feriados, né, no meio prolongado, assim, atrapalha um pouco, e ele já me mostrou aqui que eu iria receber 578,30 centavos, previsto até o dia 26 do 4, né, de 2023. E aqui, pessoal, né, já é aqui um print, tá, do meu banco, tá bom? Do Banco Inter, porque eu já cadastrei esse banco, justamente porque é desse banco que eu transfiro o TED pra Rico, tá? E aqui está, eu recebi exatamente os 578,30 centavos, né, que o Remesso Online lá do Banco Topaz, a associação que eles têm, já tinha mostrado e caiu exatamente igual, porque ele já tinha descontado, né, o que tinha que descontar. Bem, pessoal, vocês viram aí, né, 580, é... Não, 578 reais, né? O mês passado, se eu não me engano, ainda recebi 580. Então, o negócio, gente, é trabalhar, é fazer vídeo, é postar conteúdo pra dar aquela melhorada, né? E, bom, pessoal, eu indico você, faz... Você quer fazer seu canal? Faz, né? Primeiro, escolhe um nicho, né? O nicho é aquilo que você gosta, que você se identifica. Cria seu canal, o sol nasceu pra todos brilhar, sabe? É claro que tem uns que vai se destacar mais, vai, vai sim, mas tem uns que também não se destaca no início, vai se destacar do meio em diante, outro se destaca bem no início, mas depois vai caindo, que foi o meu caso. No meu caso, no início, deu aquela subida, tal, depois foi, ó, caindo, caindo, mas também é isso aí, né? Era novidade, uma diarista, investidora, talvez hoje não seja mais. Eu sei que, de certa forma, eu influencio de forma positivamente algumas outras pessoas aqui, criar um monte de canais, e isso é muito legal, porque eu sei que eu tô plantando uma sementinha boa, né, gente? E tudo que a gente planta de bom, claro, volta pra gente. Bom, e eu indico vocês, eu endosso, sabe? Eu reforço. Quer criar um canal? Cria. Pensa aí qual nicho que você mais gosta. E detalhe, você ainda pode ter mais de um canal, né? Mas você pode ir testando, você pode, é... vendo o que que você gosta e criar seu canal em cima disso, e depois ter um outro canal secundário, enfim, gente, né? Tá aí pra todo mundo, né? Crescer, pra todo mundo fazer aí é aquilo que gosta, tá bom? Bom, gente, tchau, até a próxima e que Deus abrisse as nossas vidas.